Jolie Você melhor Agora minha amiga acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se viciou hoje não acreditaria Que o cachaceiro vira um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se viciou hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro vira um homem de família Jolie Jolie Você melhor Agora minha amiga acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se viciou hoje não acreditaria Que o cachaceiro vira um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se viciou hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro vira um homem de família E quem me viu se viciou hoje não acreditaria E quem me viu se viciou hoje não acredita